O atual caos na lateral esquerda é o retrato do Manchester United nos últimos anos. Teoricamente, teria quatro laterais esquerdos no elenco. Shaw, Malácia, Álvaro Fernandes e Brandon Williams. Malácia já estava no departamento médico desde a temporada passada, lesão no joelho. Álvaro Fernandes foi emprestado para o Granada, Brandon Williams emprestado para o Ipswich. O que Shaw, logo no início da temporada, em agosto, se machucou com previsão de volta para novembro. O Hegelon, que já tinha sido um desejo antigo, chegou ao clube por empréstimo junto ao Tottenham, no final da janela de verão. Aí, beleza. Shaw recuperou, voltou a jogar e tinha o Hegelon como opção. Malácia teve que passar por cirurgia e, aparentemente, estava quase recuperado. Contando que fosse retornar em breve, o que o United fez? Devolveu o Hegelon ao Tottenham e agora ele está emprestado ao Brentford. O Álvaro Fernandes, que tinha retornado de empréstimo na janela do meio da temporada, foi emprestado novamente, dessa vez, para o Benfica. Malácia nem tem perspectiva de melhora. Sobrou só o Shaw, que se machucou mais uma vez. E agora o United tem que terminar a temporada sem lateral esquerdo. Lindelof é quem está quebrando um galho improvisado. Quando não, o Amorabá. Aulas de planejamento.